Vossa Excelência solicitou ao Dena SUS que auditasse os valores enviados a estados e municípios. Que informações foram produzidas nessa linha? Eu não tenho essa resposta exata sobre esse tipo de auditoria, a conclusão da auditoria, mas quando a gente faz transferências bilionárias pelo fundo a fundo e a gente tem nesse caminho, a gente não tem como observar a aplicação do recurso porque são sistemas distintos, a gente está tentando ter um sistema que possa acompanhar o recurso, fazer o follow-up money. Esse follow-up money, ele só seria simples de ser avaliado se nós tivéssemos todo o recurso da saúde dentro do CIAF, por exemplo. Mas cada Estado usa o seu próprio sistema de gestão e recursos e eles não se falam. Então a gente não consegue acompanhar a execução efetiva. A pergunta é nisso. Não, eu não tenho a... Vossa Excelência determinou que o Dena SUS fizesse... Sim, criasse um sistema para que a gente pudesse acompanhar o emprego dos recursos. E auditasse o... Acompanhar o emprego dos recursos. Tá. Foi identificado algum caso de mau uso de verba federal? Que eu tenha conhecimento, não. Que eu tenha conhecimento, não. E o termo não é mau uso, o termo é o uso, o uso dentro da finalidade. Não, eu perguntei exatamente mau uso. Não, mau uso não. Mas não era esse o objetivo. O objetivo é acompanhar os recursos até a ponta da linha.